Após entendido o que são ações e os principais tipos de ações, vou te dar um passo a passo de como você vai começar a investir. Primeira coisa, você vai abrir uma conta em uma corretora. Essa corretora irá fazer o intermediação entre você e a Bolsa de Valores. Ela pegará a sua ordem de compra ou de venda de ação e irá levar até a corretora. Lá na corretora, ela irá executar aquela ordem que você deu. É importante que você, na hora de escolher a sua corretora, como você está iniciando, escolha corretoras que tenham a menor taxa possível ou taxa zero. Nós temos diversos corretores com esse tipo de taxas. Por exemplo, a Clia. A Clia tem taxa zero para a corretagem para compra e venda de ações, compra e venda de mercado futuro. O Banco Inter também tem corretagem zero, BTG, modalmais, a Easy Invest. A Easy Invest agora tem uma corretagem zero para quem tem conta no Nubank. Então você vai escolher uma corretora de confiança e vai abrir uma conta nessa corretora. Após isso, você vai definir o seu perfil investidor. Esse perfil investidor tem como objetivo definir qual seria o seu grau de exposição ao risco na hora de investir. São três os tipos de perfis que nós iremos falar à frente. Esses perfis, na hora que você escolheu, na hora que você definiu esse perfil investidor, você poderá escolher ativos financeiros de acordo com o seu perfil, para evitar assim que você se exponha a um tipo de risco e você não se sinta confortável com aquele risco. Pois nós sabemos, o mercado financeiro é algo extremamente lucrativo, mas também é algo extremamente arriscado. Então é importante você definir o seu perfil investidor para você investir em um produto de acordo com aquilo que você se sinta confortável. Terceiro, tempo que você manterá os seus investimentos. Existem quatro formas de investir. A curto prazo, médio prazo, médio-longo prazo e em longo prazo. Essas formas de você investir, ao você definir isso, você poderá adotar estratégias de acordo com aquele tempo de investimento. O de curto prazo é o day trade, que você vai comprar e vender ações no mesmo dia. É o mais arriscado, por quê? As decisões que serão tomadas são decisões muito rápidas, tem que ser decisões no mesmo dia de você comprar ou vender um ativo. Médio prazo, essa operação dura de dois dias a um mês ou menos. Geralmente esse tipo de investimento, essa forma de investir, geralmente dura uma semana, dez dias no máximo. Médio-longo prazo, que é o position trade, que geralmente são operações que duram de um a seis meses, que elas levam em conta um período mais longo para você investir. E o longo prazo, que é o buy and hold, que significa que você vai se tornar sócio da empresa. E assim você tem foco tanto em aumentar o seu patrimônio com a valorização dos ativos, quanto no recebimento de dividendos. Esses tipos de operações podem durar até anos, que eu considero também extremamente arriscada. Por quê? Você chegou, por exemplo, investiu, comprou determinada ação. Chegou daqui cinco anos a ação, porventura a empresa quebrou, esses últimos cinco anos você perdeu. Então é uma estratégia extremamente arriscada, mas também extremamente rentável. Quarto passo, após você escolher o seu tempo que manterá os seus investimentos, você poderá focar em cursos e vídeos no YouTube para começar a investir. Um exemplo, curto e médio prazo, começa assistindo vídeos no YouTube, cursos, ler livros, de análise técnica, mas tenha sempre em mente o seguinte, esse tipo de operação de curto e médio prazo, ele toma um pouco mais de tempo, porque você deve dedicar mais a analisar o mercado todos os dias. O médio e longo prazo, procure estudar sobre análise técnica e análise fundamentalista, pois essa forma de investir terá que levar em consideração a saúde da empresa, ou seja, as finanças da empresa, o lucro, o PL, o patrimônio, tudo isso você vai ter que levar em consideração na hora de investir. Então você deverá fazer uma análise tanto fundamentalista quanto uma análise técnica. Esse tipo de investimento não demanda tanto tempo de dedicação ao mercado. Geralmente você olha o mercado uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas, de acordo com cada situação. Mas esse tipo de investimento é um investimento que demanda conhecimento. Então comece buscando conhecimento sobre análise técnica e sobre análise fundamentalista. O buy and hold. Essa é uma modalidade que você irá escolher boas empresas que tenham uma saúde financeira boa, que tenham tido um crescimento exponencial nos últimos 3 a 5 anos, que tenham um aumento de lucro recorrente. Então esse tipo de investimento é ideal você utilizar o buy and hold, que é justamente analisar a saúde da empresa para você se tornar um sócio daquela empresa. Importante você usar tanto análise técnica quanto análise fundamentalista. Análise fundamentalista seria o principal foco que você usaria. Já análise técnica é utilizada para você escolher o melhor momento de entrada naquela ação. Para não acontecer o seguinte, você compra ela quando ela está em alta e logo alguns dias depois que você comprou, a ação começa a cair. Esse tipo de investimento geralmente é importante você olhar o mercado, analisar a empresa a cada trimestre, que é quando ela divulga os seus resultados, a cada semestre ou a cada ano, variando de acordo com cada empresa. É importante você aprender análise técnica e análise fundamentalista, principalmente para poder começar a investir nessa modalidade. No nosso curso, nós iremos falar um pouco de cada coisa, sobre análise técnica e um pouco sobre análise fundamentalista, para se você já começar a investir, começar a sair da inércia e começar a aplicar o seu dinheiro de forma segura e de forma tranquila.